Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aqui, Pokémon GO aparecendo aqui no canal novamente E tenho boas e ótimas notícias pra vocês galera Seguinte, eu não vou enrolar muito, tá um frio da porra aqui onde eu tô Então vamos lá Aparecer um servidor, o servidor brasileiro em um site que monitora servidores de vários jogos Inclusive de Pokémon GO, né? Esse site não é oficial da Niantic, que é a Niantic, que pra quem não sabe é a produtora do Pokémon GO Esse site não é oficial dela, muito menos da Nintendo Mas ele é respeitado porque ele acertou várias coisas de servidores, inclusive de Pokémon GO Ele postou servidores de outros países da Europa e tudo mais, Estados Unidos, Alemanha e tal Depois o jogo foi lançado oficialmente nesses lugares que ele colocou lá o servidor, né? Então provavelmente a Niantic está testando desde ontem Isso apareceu ontem à noite, ontem à noite não É, praticamente ontem à noite no site Então a Niantic está desde ontem testando os servidores no Brasil Além do Brasil, outros países já tem um servidor lá nesse site Inclusive da América Latina, incluindo o Brasil Temos a Argentina e Chile E hoje foi colocado o servidor do Japão E parece que amanhã vai lançar no Japão Junto com uma promoção que vários McDonald's vão virar ginásio lá no Japão, né? E estavam especulando que aqui no Brasil ia lançar dia 21 ou dia 22 Dia 21 uma rádio da Globo aí, parece, anunciou E depois de uma hora foi aparecer o servidor nesse site, né? Antes eles anunciaram que dia 21 ia ser lançado aqui o Pokémon GO no Brasil E uma hora depois o servidor do Brasil foi aparecer nesse site E o do dia 22 é o R7, como eu já falei no último vídeo E também já tem especulado desde o início do mês, né? Desde o início do lançamento do Pokémon GO mundialmente Mundialmente não, né? Lá na Austrália e na Nova Zelândia Foi anunciado que dia 22 um chute do R7 Praticamente, eu não sei De repente eles tiverem informações privilegiadas também, né? Nunca se sabe Mas entre hoje, quer dizer, entre ontem até dia 22 Provavelmente vai sair o Pokémon GO aqui no Brasil, cara Isso é muito bom Tô mega empolgado Espero que saia hoje amanhã, hoje de madrugada Sei lá, cara, o mais rápido possível Mas, pelo menos, até quinta-feira Espero eu que estejamos já com o Pokémon GO liberado aqui pra todos nós Jogamos esse jogo incrível, cara Então é isso aí, galera Esse aqui foi um vídeo bem rápido, bem interativo E espero que vocês tenham gostado da notícia Pra quem não sabia aí Fiquem na guarda de mais notícias de Pokémon GO Quando lançar, óbvio, o que eu vou trazer aqui pra vocês Um vídeo falando que lançou e também com o gameplay, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus, valeu, falou e fui!